A Secretaria Municipal de Agricultura de Bacabal está realizando uma série de projetos de apoio à agricultura familiar. Uma das modalidades de projeto é o fomento mulher, que tem como objetivo tornar as mulheres protagonistas de suas próprias histórias. Este é um dos objetivos da aquisição do crédito fomento mulher para assentadas da reforma agrária. O benefício pelo INCRA é direcionado para a implantação de projetos produtivos sob responsabilidade da mulher. O valor é de até 5 mil reais com operação única por unidade familiar. O secretário Inaulo Nascimento nos dá mais informações sobre os projetos. A Secretaria de Agricultura está na missão de cumprir um acordo de cooperação técnica que foi feito pelo município de Bacabal, agora no governo Edivan, para que a gente possa elaborar na realidade os projetos do fomenta, que é o fomenta mulher e o fomenta família. São projetos que visam melhorar a produção agrícola aqui do nosso município, tendo em vista que são pequenos projetos, mas que são projetos que visam avançar a nossa agricultura. Nós temos projetos para criação de porcos, criação de frango, de peixe, plantio de mandioca, criação de gado. Quer dizer, são uma quantidade. A família, quem vai escolher quais são os tipos de projetos que ele quer que seja implantado lá na comunidade dele. São projetos de área de assentamento do INCRA e de área de assentamento do ITERMA. Nós temos a área de nossa responsabilidade do INCRA. É a área do Sincorá, a Bela Vista, nós temos a Vila Santa Maria, nós temos a Vila São Francisco e da área do ITERMA. Nós temos Bom Princípio, Lusiana, Alantejo e Bom Jesus. Então, são essas áreas que nós vamos dar suporte. Quer dizer, nós temos também Sacopaíba e temos a 10 mil réis. São áreas que nós vamos atender dentro desse nosso cronograma de trabalho. São mais de 400 projetos que são liberados. O Fomenta Mulher é um projetozinho de 5 mil reais para a mulher e tem o projeto Família, que é 6 mil e 400. Então, pode ser feito o homem e a mulher. Então, são 6 mil e 400 mais 5 mil. Então, é um projeto que visa melhorar as condições de vida dessas famílias. O projeto já está encerrado, as inscrições, ou alguma família ainda pode procurar aqui a Secretaria para se cadastrar? É baseado na RB, de cada projeto de assentamento desse, nós já estamos em fase de conclusão de todos os projetos. Nós estamos já, visitamos já todas as comunidades, já elaboramos os projetos, agora nós estamos em fase de impressão desses projetos para que a gente possa enviar para o INCRA. Então, assim, nós estamos agora concluindo esses projetos. Estamos concluindo aqui, aí vamos pegar as assinaturas desses trabalhadores. A partir de amanhã, nós já vamos começar uma turma indo para a campo, pegar essas assinaturas, que é para na próxima semana, segunda-feira ou terça, nós já estarmos enviando aí uma remessa de projetos. Então, eu acredito que nós vamos ter agora, até o final de abril, nós vamos ter uma boa resposta diante desses projetos. Além desses projetos, a Secretaria também desenvolve outras atividades ao longo do ano, né? Como é que está o trabalho aqui da Secretaria de Agricultura, atendendo esses agricultores da cultura familiar? Olha, nós já estamos fazendo um planejamento, agora, a partir do começo de maio, a gente sabe que é um período que começa a diminuir a chuva aqui no nosso município. Nós já estamos fazendo um planejamento, a gente vai fazer um planejamento bem arrojado, no sentido de nós atendermos uma demanda muito grande no plantio de feijão, de mandioca e de melancia, né? Que é o período que começa a nova estiragem. Então, nós já estamos mandando arrumar nossas máquinas para quando a gente começar o serviço de aração de campos. Então, assim, a Secretaria vai retomar, a partir de maio, novamente, a Feira da Agricultura Familiar, aonde nós iremos fazer essa feira mensal. Nós suspendemos esse período invernoso, mas, a partir de maio, nós já estamos, dentro da nossa programação, a gente retomar de novo essa feira.